As aulas de reforço escolar, enfim, voltaram a acontecer nas salas da Missão Moçambique, projeto social mantido pela Congregação dos Missionários Claretianos do Brasil. Por aqui, em um dos países mais carentes do continente africano, com mais de 70% da população abaixo da linha de pobreza. São quase 700 crianças atendidas diariamente em cinco aldeias. Depois de mais de um ano afastados por causa da pandemia, os tutores retomaram o desafio praticamente do zero. Tivemos muita dificuldade de encarar de novo com as crianças que fizeram quase todo ano sem entrar na escola. Os alunos ficaram sem aulas, sem estudos de qualquer maneira, eles só em casa, encontrando dificuldades no ler e no escrever que vinham dentro. Agora já estamos recuperando um pouco, pouco a pouco, naquilo que é a aprendizagem. A volta das atividades de uma maneira mais segura tem sido mais uma preocupação dos envolvidos na missão. Os monitores têm que buscar água na cabeça, com baldes na cabeça, para trazer, para lavar as mãos das crianças com sabão antes de começar as aulas. A princípio, até usamos álcool gelo, mas como ele fica muito caro, então nós começamos a usar água e sabão mesmo. O projeto existe desde 2012 e tem como principal objetivo levar o reforço escolar aos estudantes do primeiro e segundo ano do ensino fundamental, auxiliando na alfabetização dos alunos. Além disso, também é entregue uma refeição, que muitas vezes é o único alimento que a criança tem acesso no dia. Para continuar com isso, a ajuda da comunidade se tornou essencial. Em nome do Claretiano Solidário Moçambique, peço a você uma ajuda para mantermos esse projeto. Como você viu, são centenas de crianças que estão aprendendo a ler e escrever com dignidade, para que no futuro possam ser bons cidadãos. E com um pouco que você ajuda, é muito o que nós fazemos. Cada criança dessa nos custa R$ 10,00 por mês, mas que faz muita diferença da sua ajuda. Então, eu peço a você, que nos vem, esse projeto Claretiano Solidário Moçambique, está precisando da sua ajuda. Ainda mais nesse período que não podemos mais fazer as festas juninas, almoços, promoções nos nossos colégios e faculdades, nós estamos pedindo a colaboração sua. E você pode contribuir para que esse auxílio continue acontecendo. Doe qualquer valor, por meio de depósito ou transferência bancária. Conta corrente 25087, dígito 4. Agência 0442, Banco Itaú, em Batatais, São Paulo. Província Claretiana do Brasil. CNPJ 60 543 519 barra 0001 traço 48. Também por Pix 60 543 519 barra 0001 traço 48. Ajude. Faz bem, fazer o bem.